A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. As autoridades e as organizações de consumidores da União Europeia têm recebido um número crescente de caixas de consumidores vítimas de fraudes ou burlas quando utilizam os sítios web dos médias sociais ou que se vêem sujeitos a determinadas condições de serviço que não respeitam o direito europeu dos consumidores. As autoridades de defesa do consumidor da União, sob a liderança da Autoridade Francesa de Defesa dos Consumidores e com o apoio da Comissão Europeia, enviaram uma carta às empresas Facebook, Twitter e Google+, pedindo-lhes que dessem resposta a estas duas problemáticas. Este mês, as autoridades de defesa do consumidor da União e a Comissão reuniram-se com estas empresas para ouvir e discutir as soluções que apresentam. As empresas comprometeram-se a apresentar em breve medidas para assegurar o respeito do quadro regulamentar da União Europeia. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Ligue 0050 Ligue 007, lot. Ligue 00 Ms. Leãle-Jamo Ligue 007筱 Ligue 00887, lot. 789, lot.